Na empresa, você tem milhares de coisas para fazer. Você tem milhares de processos para fazer. Então, você está aqui e você tem um monte de processos que acontecem na sua empresa. Um monte de... Tudo isso aqui é processos que acontecem na sua empresa para você, depois desses processos, conseguir, a partir deles, você conseguir fazer uma venda. Basicamente isso. É assim que funciona uma empresa. Você tem as pessoas, você tem os processos e isso tudo junto faz uma venda. Só que tem processo que está com eficiência de 90%, tem processo que está com eficiência de 5%, tem processo que está com eficiência de 10%, 80%, 50%, e por aí vai. Então, você... Imagina que você, no meio de tudo isso, se você não sabe qual é a eficiência de cada processo, Ronaldo, como que eu descubro a eficiência de cada processo? Fazendo isso aqui. Pegando os números. E eu estou falando, principalmente, de marketing e vendas. Eu não estou falando de gestão. Mas é a mesma coisa para o restante. Mas vamos nos ater em marketing e vendas. Você tem um monte de processos aqui. Só que agora você tem os números. Quando você tem os números, o que você acha que é mais fácil? O que você acha que é mais fácil? Coloca no chat aqui. Coloca no chat aqui. O que você acha que é mais fácil? Você levar um processo que está, opção A, um processo que está a 90% para 100%, ou você pegar um processo que está com eficiência de 2% para 4%, dobrar. O que você acha que é mais fácil? Pegar um que está 90% e levar para 100%, ou pegar um que está 2% e levar para 4%. O que você acha que é mais fácil? Vamos ver aqui. 90, 90, 2. Pode ser A ou B também. 2 para 4, 90 para 100, 90. É mesmo? Então, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Exatamente, Fabiano. Fazer uma outra pergunta aqui. E isso define a sua visão de negócios, hein? Fazer uma outra pergunta aqui. O que é mais fácil fazer? Uma pessoa que já treina há 10 anos, já está com o corpo todo em forma, faz a dieta toda certinha, ganhar mais massa muscular, ou uma pessoa que nunca treinou, não botar aí um mês de treino, uma pessoa que nunca, o cara que treina, há 10 anos, ele treina há 10 anos, ele está no limite da performance, ou uma pessoa que nunca treinou, e de repente passa um mês treinando. Quem que você acha que é mais fácil ganhar mais massa muscular? O cara que nunca treinou, ou o cara que treina há 10 anos, que já está no limite da performance? Vamos ver. O que você acha? Quem nunca treinou, quem nunca treinou, quem nunca treinou, é isso aí. É o cara que nunca treinou. O caso é o seguinte, para você melhorar uma coisa que está péssima, é muito mais fácil do que você melhorar ainda mais uma coisa que já está quase perfeita. Porque a diferença ali, a melhora numa coisa que está quase perfeita, cara, você tem que achar onde melhorar, é imperceptível. Mas uma coisa que está destruída, que está caída, que está quebrada, que está destruída, cara, se você meio que ajustar as peças, bum, já melhorou para caramba já. E aí